Fala aí galera, beleza? Finalmente aí cara, eu tô trazendo o tão esperado e querido Sniper, o episódio 2 É essa série aí que eu comecei, a galera deu um feed legal, a galera tava pedindo mais snipers E cara, a snipers da vez aí que eu escolhi, é a nossa tão amada mano, tão usada e tão rara M700 mano É, mas só pra eu meio que situar aí, se tiver alguém novo assistindo meu vídeo, cara, essa série Snipero mano É uma série onde eu dou dicas de como jogar com certa sniper, vou falar um pouco sobre ela, beleza? Então só pra situar aí se tiver alguém novo assistindo, mas vamos voltar aqui pro assunto e vamos começar aqui cara E eu já quero deixar claro aqui pra vocês cara, que a M700 é uma arma mano, que eu indico pra você O cara que joga de M700 mano, se você joga pra upar ou pra sei lá, pra pegada instintiva com M700 mano Você é um guerreiro cara, porque essa arma, essa arma mano, é aquela arma mais que a galera, quando você vê que tá usando ela É porque a galera tá fazendo um vídeo, tá gravando pra fazer um flag move, porque é muito difícil assim Só os cara patente baixa, que não tem outro sniper no caso, fica jogando de M700 sério mesmo, tá ligado? Mas mano, é, pra jogar com M700 cara, é como se fosse a K47 mano Você, você tem que treinar, porque não é qualquer cara que vai pegar uma K47 e sair matando geral, cara É a mesma coisa da M700, não é qualquer cara que vai pegar ela e vai sair matando geral Você tem que ter um treino No caso, eu recomendo você treinar com a WM, no caso, que a gente fosse levar pra os rifles de assalto Seria no caso da M4, você, o normal é um cara, ele joga, é, treina um bom tempo de M4 a 1 Depois ele passa pra cá, é, tem suas exceções Mas no caso das snipers, é como se o cara quiser jogar de M700, ele treina de AWM, é, kick scope e outros, é, outras técnicas de jogo Depois ele passa pra, a M700 Mas cara, como vocês podem ver aí, nas gameplays, mano, é meio que impossível, tá ligado? E não sei porquê, não, não sei porquê não Mas, eu me dei meio que mal Porque, nessa série de sniper, eu vou tentar trazer sempre em cada um por si, cara E mano, você jogar de M700 em cada um por si, cara Os cara, além de nascer, além de você ter que dar duas balas pra matar o cara Se não, é matar DHS Os cara nasce atrás de você, mano Então, então meio que, não dá, tá ligado? De jogar Mas calma, eu vou, é, vamos, ó Toda arma, mano, tem seus pontos positivos e negativos No caso da M700, cara, os pontos positivos É, o incrível que pareça, o maior ponto negativo dela É que eu acho, é só o ponto que ela não mata com um, é, com um tiro da cintura pra cima Esse é o, o, o maior ponto negativo, o principal ponto negativo Porque, cara, o resto é bom, mano Ela tem um reload rápido Pera aí, eu vou, eu, ela tem, ela carrega rápido Ela, é, ela é bem ágil, ela deixa seu boneco bem ágil Você pode ver, você fica Mano, eu quando tô com M700, eu me sinto assim, mano, como, sei lá Com comparação com o cara que tá da WM, você fica muito mais leve, cara Então, se a gente tem os pontos negativos, a gente tem que explorar Tem que jogar com a arma, é, explorando seus pontos positivos Que no caso, essa questão que ela é mais rápida A questão que recarrega mais rápido Então, mano, uma dica aí vai pra você Se você quiser jogar M700, mano É, principalmente se for cada um possuir É, não, serve pra qualquer fase Tenta, cara, não Um, um combate de médias distâncias Tenta evitar, mano Porque é um combate que, mesmo você pulando Agachando, dando cambalhota O cara meio que vai conseguir te ma- Maitar, maaitar Tá ligado? O cara vai conseguir te matar Então, cara, é, se você for jogar M700 Você vê um cara, tenta fazer o combate com ele Ou de, é, uma longa distância Ou de perto, cara Porque de longa dá pra você botar a mira e tal Você dá pra dar o tiro Aí, e outra dica aqui É você ficar pulando, mano Pula muito na frente dos caras Vocês podem ver aí que eu tô com um bagulho bem frenético Pulando pra todo lado Tanto cambalhota, mortal É porque, cara, essa é uma dica que eu dou, cara Fica se mexendo com os caras Os caras, é de qualquer sniper, mano Os caras vai ser meio que difícil de te acertar, tá ligado? Então, cara, você, é, e pronto Eu já falei aqui de longe Você, sei lá, você pode De longe eu não recomendo a QS, cara Porque você vai, se você for dar o QS Se acertar no corpo, você vai ter que acertar outro tiro Aí é melhor meio que você usar Botar a mira e tentar acertar um headshot Porque já mata logo o cara Mas de perto, mano De perto você, eu acho que de perto É o melhor combate com ela É o que sai mais em conta Porque, tipo, você, você Em comparação com o cara de AWM Você tá bem mais ágil, tá ligado? Então, você vai pular na frente dele Você pode dar no scope É, por enquanto que o cara, sei lá Eu não sei se é verdade isso Mas, tipo, por enquanto que o cara Dá um tiro de AWM Você dá 1,8 do M700 1,8, eu não sei se vocês entenderam Mas, tipo, quando o cara dá AWM Tá indo dar o segundo tiro Você já tem dado da M700, tá ligado? Então, essa aí é outra vantagem Mano, se você for Sei lá, se você tiver de M700 Cola no cara, mano E desce QS nele, mano Ou então no scope Porque a M700 Ela é uma arma boa pra no scope Eu percebi isso aí É, eu tava tentando pegar as cenas E eu percebi Ela é legal pra dar no scope Ela vai bem, bem que no centro Tá ligado a mira dela Mas, rapaz Eu acho que eu já dei as As dicas aí Totais E, mano, sobre o kickscope, cara Muita gente fica perguntando Onde eu treinei, mano Mano, eu vou te dar uma dica Não vai querer sair daqui do vídeo Colocar a M700 e sair dando QS Mano, cumpra logo uma AWM É como eu falei Você tem que pegar um treino Com uma arma Pra depois você passar Pra outra arma mais difícil No caso Pega logo uma arma com a AWM O telefone tocou aqui Mas tudo bem É Pega uma AWM Você treina a kickscope com ela Dando no corpo do cara Que, mano O kickscope é meio que assim, cara Você vai decorando Onde é que O centro da mira, tá ligado? Você meio que sabe Onde é que o tiro vai Então, mano Você com o tempo Você vai pegando a manha Quando você pegar a M700 Você vai achar meio que fácil Da QS Escuta o que eu tô dizendo a vocês Treine a kickscope Que depois vocês vão achar fácil Da QS Com qualquer outro sniper Beleza? É, velho Eu acho que Só essas aí as dicas Se faltou alguma dica Aí me falem Mano, mas eu particularmente Eu gosto dessa arma, cara Eu só Mano É como eu disse a vocês Eu fiz só no caso pro vídeo Mas eu usar Eu não recomendo você usar Principalmente se você tiver outro sniper Se você só tiver ela Que Se for o jeito usar ela É É o jeito usar, né, mano Mas é isso aí, galera Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça aí De deixar o teu like maroto aí Que me ajuda muito, cara Você não sabe como me ajuda Se você achou o vídeo mais especial ainda Adicione esses vídeos aos teus favoritos É Se você é novo Se inscreve no canal É Meu Facebook e o meu Twitter Tá aí na descrição E eu só queria avisar aqui, mano Que a série Procurar e destruir Foi uma série que eu fiz aí Se você não viu Eu vou deixar uma paradinha no final do vídeo aí Vai ter dois vídeos Se você não viu Você pode clicar e olhar Foi vídeos que eu já postei É E, mano Essa série PD Que eu comecei aí Teve um feed legal E eu vou começar E, mano Eu agora Eu acho que eu vou fazer vídeo de 12 A 15 minutos Que a galera Tava pedindo um vídeo longo Então, mano Vamos que vamos Beleza Então Foi esse aí O vídeo, galera Não se esqueçam aí De Eu já falei, né Mas eu tô falando de novo Das paradas aí E é isso, galera Um abraço Falou E fui E fui Obrigado.